Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre duas fragrâncias, dois perfumes surpreendentes, deliciosos que chegaram recentemente aqui na minha coleção e que eu quero passar tudo que eu tô sentindo pra vocês daí do outro ladinho. Vamos lá? Deixa eu mostrar. Vai ser uma resenha de um perfume mais confortável e a outra de um perfume mais forte, mais bombástico, mais pesado, tá bom? São dois perfumes fantásticos. Prestem atenção nessa novidade, gente! Olha que lindo! Deixa eu mostrar pra vocês a apresentação dessa marca maravilhosa. Vai chegar pra você nessa caixa lindíssima, né? Olha só a situação, gente. Sim, aí seu perfume vem aqui numa caminha. Lindo, maravilhoso, arrasou! J.A. Essence de Lavi, meu povo! É o nome dessa marca tão boa, tão surpreendente e que esse perfume aqui é sensacional. Vocês fiquem até o final, tá? É... Bom, o perfume de hoje... Tô empolgada, tô feliz porque é uma inspiração inédita no mundo da perfumaria, né? E legal, gente! É muito bom quando vem uma inspiração tão perfeita que todos nós podemos ter na coleção, né? Às vezes o perfume é tão caro, tão de difícil acesso, que a gente só fica o quê? A gente só fica na vontade. Mas quando vem uma inspiração legal, aí eu venho contar pra vocês, pra vocês conseguirem ter também, né? Lá no site vocês irão encontrar essa belezura aqui. Olha que lindo o frasco também, gente! Com o nome Signature. Perfeito! Olha essa etiqueta no dourado, gente! Sério mesmo! Não é lindo, não é lindo? Não é demais? Eu tô aqui babando, né? Eu tô aqui babando. Signature, tá bom, gente? Vai lá! Sente daí que eu sinto aqui. Ah, Fê, quero ver borrifador, quero ver detalhes, filha! Detalhes, olha, tampinha. Detalhou, detalhou! Vira aí os detalhes. Agora vamos fazer aquele esquema. Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, 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 gentinho! Gente, olha que borrifador! Que jato maravilhoso! Nossa, vai uma neva, uma brisa, uma nuvem que espalha incrivelmente bom, 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 bom. Mas ele é muito bom esse perfume, gente! Inspiração de qual, Fê? Conta logo que a gente tá aqui doido e curioso, morrendo! Apressado pra poder já acelerar o vídeo pra descobrir qual é a fragrância. Acelera não! Pera aí, acelera o vídeo não que eu vou mostrar pra vocês agora, gente! Inspiração sensacional do perfume da Mont Blanc. O Signature de Mont Blanc, meu povo! J.A. Essence de Lave fez! E fez perfeito! Fê, não conhecemos o cheiro. Conta pra gente? Conto sim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, né, o borrifador do perfume da marca da Mont Blanc, que se chama Signature também. Cadê o meu cartaz pra poder... Olha, pressa... Ó, eu gostei mais do borrifador da J.A. Sério, esse daqui ele meio que escorreu, ele escorreu, olha lá, no meu cartaz, escorreu aqui na minha mão. Então, ixi, deu ruim meu borrifador aqui da Mont Blanc. Mas olha só, gente, é um perfume extremamente elegante, sofisticado, aquele cheiro de luxo, poder e riqueza e confortável ao mesmo tempo. Gente, isso é o Signature da Mont Blanc, ok? Ele abre com uma clementina deliciosa de saída. A abertura dele é incrivelmente, assim, é muito, é muito, muito gostoso e confortável. Ao mesmo tempo que eu sinto dulçor nele, ele é doce, tá? Ao mesmo tempo que eu sinto baunilha, eu sinto frescor. Ao mesmo tempo que eu sinto cremosidade nessa fragrância, eu sinto também um perfume limpo, clean, arejado, algo mais almiscarado. Limpo, cheiro de pele, sabe? Ele é muito diferente de tudo que nós conhecemos, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aquela resenha completinha pra vocês. Similaridade, já digo a vocês, nota 10, similaridade, desempenho também. É uma fragrância que fixa na minha pele pra mais de 8 horas brincando, tá? E exala cerca de 1 hora, 1 hora e meia, depois disso fica mais juntinho, um pouquinho mais rente. Porque não é aquela fragrância exagerada, né? O primeiro perfume que eu estou dizendo a vocês, ele é mais harmonioso. Esse daqui é confortável. Já o segundo que eu vou contar pra vocês, aguardem, que ele é mais bombástico, mais explosivo, né? É Signature. Então, ele abre com clementina. Clementina é o mesmo que mexerica, gente. Mexerica. Isso mesmo. Eles dão um nome mais difícil, né? Mais bonito também. Então, vamos lá. Temos a clementina de saída, peônia, magnólia e ilangue. O que eu mais sinto aqui é a magnólia, né? Que traz um cheiro esverdeado juntamente com a peônia. Ilangue eu também sinto, gente. Então, vamos lá. É uma mistura, um misto de floralidade, ok? E no fundo dessa fragrância, ela fecha com notas amadeiradas, âmbar, baunilha e almiscar. Sobre o que é o cheiro dessa fragrância. Do que se trata esse perfume? Ele é extremamente almiscarado e abaunilhado. Isso é, de fato, o que vai se destacar nessa fragrância aqui. É o que nós sentimos de imediato, tá? Almiscar com baunilha. Por isso ele é tão diferente. Como é que junta, gente? Uma nota tão limpa, tão clean, né? Um perfume macio, fofo, confortável, com um cheiro abaunilhado. Olha que coisa mais incrível. Então, esse é o cheiro desse perfume. Fê, existe alguma coisa igual, filha? Não existe. Não adianta me pedir daí do outro ladinho uma referência. Porque não há nada parecido, tá, gente? Fê, ele lembra o Vanilla Vibe, né? O Egeo Vanilla Vibe, marca O Boticário? Não! O Egeo Vanilla Vibe, ele também tem baunilha com almiscar. Mas aquele lá, gente, ele traz algo lactônico. É isso mesmo. O Egeo Vanilla Vibe, ele traz algo lactônico. E aqui, não. Não temos, tá? Então, eles não se parecem, eles não se assemelham. Então, um jamais vai substituir o outro nunca na vida, né? Então, é uma fragrância real, oficial, deliciosa de se ter na coleção. Um perfume diferente de tudo que a gente conhece, né? Foge da modinha. Fê, é um perfume com cheirinho modinha, filha? Não, não é, tá? É um perfume com cheiro diferenciado. Ele foge do comum. Ele foge do mais do mesmo. Uma fragrância deliciosa pra se ter na coleção. E tá aí com excelente custo-benefício, né? Quando ele seca na pele, ele também me traz um cheiro levemente atalcado. Não tem aquele cheiro de pó, de maquiagem. Não tem cheiro de batom. Não, não é esse estilo de atalcado. É um atalcado almiscarado e abaunilhado. Algo assim, sabe? Muito gostoso e muito diferente de tudo, né? Então, tá aí, gente. Uma opção maravilhosa pra vocês comprarem agora, de imediato, no site da JA Essence de Lavê, tá bom? Agora, vamos lá pra uma próxima resenha. Fê, em qual ano foi lançada essa fragrância? Foi lançado no ano de 2020, ok? O Man Blanc de Signature, ok, gente? Esse daqui, esse bonitão aqui. Ele foi lançado no ano de 2020 e classificado como um amba floral, que é o que eu desconsidero. Não acho isso dele. Eu acho ele um floral, almiscarado, abaunilhado e levemente atalcadinho. É isso, é isso. Pronto, falei. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, vamos lá de próxima fragrância. Essa daqui é enlouquecedora. É perfumal, é perfumato. É maravilhoso. É... Olha que lindo, gente. É demais, né? Lá no site, vocês irão encontrar pelo nome Liberty. Acho que vocês já pegaram, né, gente? Vocês são tão espertos. Liberty é inspiração sensacional do perfume Libre de Yves Saint Laurent, desse bonito aqui, né? Olha que lindo, gente. Uma fragrância extremamente marcante, um perfume poderoso. Ele exala a todo tempo e a todo momento. Ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Ele passa de 10 horas brincando na pele. Uma fragrância compartilhável também, tá? Eu também considero o Signature compartilhável, mas ele é mais confortável. Esse daqui é um compartilhável, mais poderoso, mais perfumão, perfumato que chega chegando. Eita que ele é fogo, gente. É puro fogo mesmo. Porque é uma fragrância mais marcante e mais pesada, tá? Agora, deixa eu contar pra vocês um pouquinho das notas olfativas do perfume Libre de Yves Saint Laurent e também do Liberty. O perfume Libre de Yves Saint Laurent foi lançado no ano de 2019 e classificado como um fougé ambarado, um fougé amadeirado. E tá corretíssimo, gente. É isso que essa fragrância me traz. Um cheiro aromático pela lavanda, ambarado, né? É resinas ambaradas de fundo, baunilha de fundo. Na saída, quando a gente borrifa essa fragrância, sentimos o quê? Mandarina. Olha o cheirinho aí da mandarina. Sentiram? Sentiram daí desse ladinho? Uma delícia. Ele abre com mandarina e um lado frutado que vem da groselha. Fê fica presente do início ao fim da fragrância? Não, tá? O que se destaca aqui é a lavanda juntamente com a flor de laranjeira. Anotem daí do outro lado pra poder não esquecer. Lavanda, flor de laranjeira, madeira de cedro no fundo da fragrância e baunilha. Uma fragrância bem feita, um perfume bem trabalhado. E esse daqui tá demais, gente. Tá nota 10 também. Similaridade. Aprovadíssimo, aprovadíssimo, aprovadíssimo. É ele mais marcante, tá, gente? Mais bombástico, mais poderoso, mais perfumão. Então, é isso. Se trata do Libre de Yves Saint Laurent. Eu amo esse cheiro. Eu amo essa fragrância, né? Eu acho esse daqui mais pesado. Esse, o Libre, o original, tá, gente? Eu achei um pouco mais pesado, mais forte, mais impactante. O perfume da JA é um pouco mais harmonioso. Traz o mesmíssimo cheiro. O mesmíssimo cheiro, porém, um pouquinho mais harmonioso. Caramba, é... é danadinho, tá? Ele vai que 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 vai deixando o rastro, filha. E você vai passando linda, maravilhosa, deslumbrante, toda bem vestida, né? Toda perfumada. E tá como? E tá de Libre. É fogo puro, né? E a propaganda desse perfume é fogo mesmo, gente. Já assistiram? Vou deixar aí passando pra vocês. Se eu já não deixei passando a propaganda, tô deixando passar agora. Perfeita, perfeita. E tem tudo a ver com esse perfume. Tem tudo a ver com o cheiro que essa fragrância me traz, tá? De um perfume extremamente marcante, poderoso, bombástico, expansivo e explosivo. Mais dois perfumes aprovadíssimos da marca JA Essence de Lavi pra vocês comprarem lá no site. Vai lá, Fê, tem cupom de desconto, filha? Tem sim, é só inserir o meu nome, tá? Fernanda Grilo, Grilo com dois L's, tudo juntinho, os dois L's, tá? Assim como está passando no rodapé do vídeo, vai lá, filha, insira lá meu nome que você ganha um desconto massa. Então é isso, meu povo, olha só. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração!